Este vídeo foi elaborado com o intuito de apresentar a todo o departamento a nova proposta elaborada pela Comissão de Reestruturação do Projeto Pedagógico, especificamente para as disciplinas de Projeto de Arquitetura e de Urbanismo. Esta proposta teve como referência os objetivos gerais do curso de Arquitetura e Urbanismo, que se estruturam em três eixos. Formação Generalista, que busca prover aos estudantes formação condizente com a variedade de atribuições profissionais do arquiteto e urbanista. Alcance Social, que busca fomentar a compreensão e o aprimoramento das condições urbanas e ambientais dos territórios matogrossenses e brasileiro. E, por último, Flexibilidade, que busca garantir a versatilidade profissional requerida pela cambiante realidade urbana matogrossense e brasileira. Os pontos de partida norteadores da nova proposta englobaram a análise e discussão dos projetos pedagógicos de outros cursos, perfil do egresso, recomendações do MEC, ABEA e UIA, atribuições do profissional e o cenário político-econômico regional e nacional. Baseadas nestas análises e discussões dos pontos de partida, as alterações propostas pela comissão visam aumentar a carga horária de projetos de arquitetura e urbanismo, aumentar a quantidade de projetos, aumentar a integração entre as disciplinas teóricas e práticas, entre as áreas de arquitetura e urbanismo, entre os alunos, a verticalização do ateliê, e entre os professores, através do planejamento semestral. Além disso, diversificar os temas de projeto, flexibilizar os temas, criando projetos que atendam às propostas dos alunos ou às demandas da sociedade, através da extensão, aproveitem oportunidades como concursos e eventos diversos, explorem áreas específicas de domínio dos professores, além disso, permitir que o aluno aprofunde suas experiências em áreas de sua própria escolha. O conteúdo desta apresentação abrange somente a estrutura do projeto flexível, porém, destacamos a necessidade de que disciplinas teóricas de urbanismo comecem desde o primeiro semestre, de forma que já deem fundamentos para a realização das disciplinas de projeto flexível a partir do quarto semestre. As ementas e cargo horário e pré-requisitos serão uma discussão posterior que será realizada pela comissão juntamente com todos os membros da comunidade acadêmica. A proposta apresenta a estrutura do projeto flexível, tendo início a partir do quarto semestre e se estendendo até o nono semestre. Em cada um dos três primeiros semestres, será realizada uma disciplina de projeto de arquitetura e urbanismo de seis créditos, ou seja, 90 horas semestrais. Essas três matérias darão a fundamentação da prática de projeto necessária para a realização dos projetos flexíveis. Finalizadas essas três disciplinas, a grade prevê a realização de dois projetos flexíveis, ou P-Flex, por semestre, com quatro créditos cada, somando oito créditos semestrais, ou 120 horas. No total seriam 12 projetos, ou seja, 48 créditos, ou 720 horas ao longo deste semestre. Juntamente com as três disciplinas iniciais, teremos 15 projetos, 66 créditos, ou 990 horas. Se compararmos a grade atual, na qual possuímos dez projetos de arquitetura e urbanismo, que somam 40 créditos, ou 600 horas, será um aumento de 50% no número de projetos e de mais de 60% da carga horária dessas disciplinas. Como funcionaria a estrutura do projeto flexível? Vejamos uma simulação de um possível semestre letivo. Os professores de projeto de arquitetura oferecem 12 disciplinas de projeto flexível, cada uma com um número máximo de 15 alunos por disciplina. Os projetos possuem temas variados e são iniciados por apenas um professor. Os temas podem variar conforme a demanda e o interesse do corpo docente e discente em cada semestre. Da mesma forma, os professores de urbanismo oferecem 10 disciplinas de projeto flexível, com as mesmas características. As disciplinas de projeto flexível podem ser integradas de várias maneiras. Integrações entre disciplinas de projeto de arquitetura ou entre disciplinas de projeto de urbanismo. Ainda poderão haver interações entre disciplinas de projeto de arquitetura com disciplinas de projeto de urbanismo. ou interações de disciplinas de projeto com disciplinas teóricas. Todos os projetos flexíveis estão categorizados em três níveis crescentes de complexidade. Na matrícula, o aluno escolhe os projetos e os classifica por ordem de prioridade. O critério de seleção é o coeficiente. As disciplinas de projeto flexível deverão ser regidas por algumas regras. Dentre todas as disciplinas ofertadas no sistema P-Flex, os alunos deverão cursar um mínimo de seis P-Flex de arquitetura e quatro P-Flex de urbanismo. Além disso, mais dois P-Flex de livre escolha do aluno. Existirão três níveis obrigatórios de crescente complexidade, nos quais o primeiro será pré-requisito para o segundo, assim como o segundo para o terceiro. Por exemplo, em um determinado semestre, foram ofertados quatro P-Flex de nível 1, quatro P-Flex de nível 2 e quatro de nível 3 para as disciplinas de projeto de arquitetura. Da mesma forma, acontecerá com os projetos de urbanismo, com os três níveis obrigatórios de complexidade e com a correspondente oferta de matérias para cada nível. Os critérios para se diferenciar os níveis de complexidade devem ser definidos pela área e podem envolver, por exemplo, nível de detalhamento, complexidade do programa de necessidades, tamanho da área, abrangência de estudo, pesquisa de campo, etc. Simulamos aqui possíveis fluxos de alguns alunos. No quarto semestre, obrigatoriamente, o aluno deverá cursar disciplinas de nível 1 de complexidade. Nos demais semestres, ele pode repetir os níveis quando lhe interessar. O importante é que ele, ao longo dos semestres, faça no mínimo um P-Flex de cada nível, cumprindo a regra estabelecida de quantidade de P-Flex mínima para cada área. O aluno A, por exemplo, fez os seis P-Flex de arquitetura e quatro P-Flex de urbanismo mínimos exigidos e escolheu realizar os dois P-Flex livres na área de arquitetura, totalizando 12 P-Flex obrigatórios. O aluno B realizou os seis P-Flex de arquitetura e quatro P-Flex de urbanismo mínimos exigidos e escolheu realizar os dois P-Flex livres na área de urbanismo, totalizando os 12 P-Flex obrigatórios. O aluno C teve um fluxo mais irregular e permaneceu por mais tempo na universidade. Com isso, pôde desenvolver mais projetos, resultando nos seis P-Flex mínimos de arquitetura, mais dois de escolha livre, e nos quatro P-Flex mínimos de urbanismo, mais três de escolha livre, totalizando 15 P-Flex. Como já citamos, os P-Flex possibilitam diferentes integrações. Por exemplo, dois P-Flex de arquitetura com o mesmo tema, ou seja, a mesma disciplina, com dois professores e 30 alunos ao mesmo tempo em sala, tal como já acontece hoje. Outro exemplo seria de um P-Flex de arquitetura e um de urbanismo, com temas complementares, ou seja, duas matérias diferentes, com cada professor ministrando sua matéria para os mesmos 15 alunos em horário e salas diferentes. As matérias são co-requisitos, ou seja, os alunos deverão se matricular obrigatoriamente nas duas disciplinas. Outro exemplo seria de um P-Flex e uma disciplina teórica. Neste caso, a disciplina teórica é pré-requisito para a matrícula do aluno no P-Flex e seria criada uma disciplina de ateliê integrado, co-requisito do referido P-Flex, com dois créditos. Os professores ministrarão juntos o ateliê integrado. O planejamento semestral é fundamental para o funcionamento do projeto flexível. Serão realizadas reuniões de planejamento antes do final de cada semestre sob responsabilidade dos coordenadores diária e do coordenador do curso. Nestas reuniões, serão feitas exposições das propostas de P-Flex para o semestre seguinte e a avaliação dos resultados do semestre corrente. A quantidade de disciplinas P-Flex será ajustada semestralmente, de acordo com a demanda, respeitando a quantidade máxima de 15 alunos por disciplina. Nestas reuniões, também serão possíveis algumas discussões, como, por exemplo, bancas coletivas em calendário comum a todos os P-Flex, critérios de avaliação unificados ou ainda planejamento da exposição dos trabalhos no semestre seguinte. Uma oficina para a discussão desta proposta será agendada pela coordenação do curso. e até a próxima. Desagre-se o uso do curso ou alonso do curso ou alonso do curso